A gente tem mais uma reportagem. Israel retirou seu embaixador na Espanha devido à declaração de Pedro Sánchez, que tem sido bastante crítico aos ataques de Israel, a faixa de Gaza, professor. O Pedro Sánchez está sendo duro, mas eu não me consta, só se eu tenha perdido essa notícia, ele não chamou o embaixador da Espanha lá de Tel Aviv, né? Se chamou, então não é suficiente, talvez fosse o caso de suspender, ainda que não romper relações. Mas aí ele foi atropelado pelo próprio Israel. Israel é que chamou o embaixador e fez um desdém completo da Espanha. Eu não sei o volume de comércio que tem os dois países, mas não deve ser grande, porque a pauta, as exportações de Israel não são assim, apesar de um país pequeno, cento e poucos bilhões de dólares, eu não sei quanto isso vai para a Espanha. Mas o Pedro Sánchez perdeu uma grande oportunidade, né? E aí foi pego de surpresa. Quer dizer, Israel é que chamou o embaixador dele, porque está se sentindo agredida por ele, né? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto